Olá, eu sou o João Guedes. Eu sou o Ludmila Gadotti. E esse é o Ordem do Dia, um podcast de jogo rápido da LESC que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento. Neste episódio, quem está conosco é o deputado Március Machado, do PL. E o que está na ordem do dia é a defesa dos direitos dos animais. Deputado, agradeço a sua participação e pergunto. A LESC criou recentemente a Comissão Permanente de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal, presidida pelo senhor. Qual a principal tarefa desse colegiado? Primeiro, quero agradecer a oportunidade de estar aqui e parabenizar pelo trabalho do João, do Ludmila, em vossos nomes, de toda a equipe que faz a comunicação da Assembleia extraordinária. Isso é referência não só para nós, mas para Santa Catarina e para o Brasil como um todo. A comissão tem como função a defesa, o bem-estar e a proteção dos animais. Os animais entram em outro patamar, porque são reconhecidos como seres sencientes. Dentro da teoria de Paul Maclean, da teoria do cérebro trino, nós recebemos o cérebro reptiliano dos répteis, que é aquela... Se eu falo o seguinte, Ludmila, pega uma bolinha, pegou a bolinha, é essa rapidez do cérebro reptiliano. E nós recebemos do cérebro dos mamíferos, que é o sistema límbico, emoções e sentimentos. Então, eu me coloco no lugar do outro. Então, nós temos emoções. Se você tem, por exemplo, um jacaré de animal de estimação, tu chega em casa e ele está abanando a cauda, é porque ele quer te comer. Agora, a Alanis, que fez a ascensão, que era a minha filhota, o que acontece? Eu chegava em casa, estava abanando o rabinho, porque ela estava com saudade de mim. Então, nós herdamos deles isso. Então, nós precisamos ter essa defesa, porque eles não têm voz nem vez. Então, a gente precisa ter esse entendimento para que a gente possa ir para frente. Deputado, o senhor tem, evidentemente, que essa questão da proteção dos animais é uma das principais bandeiras da sua atuação. E, ao longo desse ano, houve projetos de sua autoria que foram aprovados aqui no plenário, que se tornaram leis estaduais, no sentido de atualizar o Código Estadual de Proteção aos Animais. Quais dessas medidas que o senhor destacaria desse ano? Eu destaco o seguinte, tem um grande problema. A farra do boi, por exemplo, é crime, já há muito tempo. Só que não tinha uma lei catarinense que pudesse multar o farrista. Então, nós conseguimos aprovar uma lei aqui na Assembleia, ser sancionada pelo governador, para que a gente pudesse ter uma multa. E hoje, nós estamos ampliando a multa e fechando o cerco. Por exemplo, o motorista que está levando, ele vai ser multado. Ah, mas eu não sou o dono do caminhão. O dono do caminhão e quem está dirigindo vai ser multado. A farra do boi acontece, por exemplo, em lugares privados. Então, vai ser multado o arrendatário e o dono do terreno. Então, nós estamos fechando um cerco muito forte. Então, a proteção animal, ela atua em várias frentes. Então, por exemplo, eu falei agora da farra do boi. Mas nós temos também uma ação muito forte com os animais que estão em situação de rua, ou os comunitários, e com as famílias de baixa renda, que são as castrações. Para a gente ter uma noção, você que está me escutando aqui no podcast da Assembleia, o estado de Santa Catarina nunca havia aplicado recursos em castrações. Por isso que, quando você vai numa cidade, tem tantos animais. Em Bogotá, na Colômbia, o que eles fizeram? Mataram tudo. Mas não é essa a solução, porque eles não têm culpa nenhuma. São um ser que sentem sentimentos, emoções. Então, nós temos que ter um cuidado. Na Serra Catarinense, que é a minha região, onde o atuo demora muito intensa com os recursos, mas as leis são para os 295 municípios, nós conseguimos, na legislatura passada, 3 mil castrações. A nossa meta agora é são 6 mil, dobrar. Com 3 mil castrações, nós conseguimos fazer o quê? Reduzir e tirar da rua 24 mil animais, se forem todas fêmeas, com um ciclo de 8 animais. Então, a nossa meta é esta. E o que eu estou fazendo agora para os outros municípios? Nós apresentamos para o governo, através dessa comissão, que é de defesa dos animais, com os deputados, o governador Jorginho Melo, para que a gente possa fazer uma régua. Então, municípios abaixo de 100 mil habitantes terão a primeira leva de castrações de 100 castrações. Por que 100 castrações? Porque aí a gente pode fazer pelo Sim Catarina, pelo consórcio da FECAM, para que a gente possa, os municípios, fazer essa adesão. E aí, tem clínicas que podem ser cadastradas por um valor social. Ah, não tem uma clínica em uma cidade. Ok. Vai um castra-bus, vai um ônibus para castrar esses animais. Então, são políticas desse nível que nós estamos trabalhando. Muito importante. Além dessa questão das castrações, o que nós precisamos fazer? Conscientização do direito dos animais nas escolas. Nós temos uma lei também de meautoria, aprovada aqui na casa e sancionada pelo governo. Então, nós precisamos que a sede aplique a lei. Então, através dessa comissão, que ela é muito importante, nós vamos fazer a aplicabilidade da lei. Tem muita lei que tem. Mas como que a gente aplica a lei? Este é o grande desafio do legislador. A aplicação da lei. Deputado, vários desses projetos que o senhor comentou impõem multas pelo descumprimento da lei, né? O senhor acredita que é preciso tornar mais rígida a aplicação de penalidades no caso de maus-tratos? Eu acredito sim. Por exemplo, a multa para quem abandonasse um animal em via pública era R$ 500. R$ 500 é uma multa, se tu for analisar pelo salário mínimo, poxa, metade do salário mínimo. Só que ainda não está sendo respeitado. Então, nós aumentamos para R$ 10 mil essa multa. Para quê? Para que a pessoa sinta no bolso, pegando uma pessoa de exemplo, nós conseguimos fazer um efeito cascata. Então, a multa precisa ser aplicada. Este é o grande desafio. Só que hoje o dinheiro das multas vão para onde? Para o fundo de aparelhamento da Polícia Militar. Por isso que a nossa grande bandeira é que nós temos um fundo estadual de proteção animal. Com esse fundo, o que acontece? A gente pode aplicar em vários setores. As castrações são importantes? Sim. Mas nós precisamos ter uma definição, uma normatização dessas castrações. Por exemplo, uma fêmea castrada, ela precisa ser o quê? Ela tem que ter uma tatuagem. Porque, de repente, eles vão raspar e vão ver a tatuagem. Hoje acontece de pegar um animal que está em situação de rua, abre um animal e ele já está castrado. Então, isso tem dor, tem custos, tem uma logística que é desnecessária naquele animal. Então, o que acontece? Os cases de outros países, eles fazem uma tatuagem e os gatos fazem um pique na orelha do gato. Ah, mas é maus tratos? Não, porque ele não tem muita circulação na orelha e você não consegue pegar um gato para passar o leitor, que é o microchip. Então, nós precisamos ter essas ações. Deputado Márcio Machado, do PL, muito obrigada pela sua participação. Esse foi o Ordem do Dia, podcast de entrevistas da Alesc. Muito obrigado, deputado. Lembrando que esse programa está disponível no Spotify e nas redes sociais da Alesc. Siga nos acompanhando e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.